Música Verão! Olá pessoal do Conecer, isso aqui é a Mazaki Aqui é a Cetia E aqui é a Panda! Tudo pau? Ya, estamos começando o primeiro Summer Yuri, eu acho Yuri Summer? Yuri Summer! Vou fazer a enquete, vocês decidem aquelas E bom, esse é um programa extra do Yuri Kess Que surgiu como uma ideia da Panda Então acho que a Panda pode explicar um pouco o que é essa ideia Ai Mazaki, obrigado por me colocar nessa ajuste Um beijo! Não, mas só explicando, explicando não, né? Da onde surgiu a ideia, pelo menos A gente sempre vinha se falando e a gente conversa fora aqui dos Yuri Kess Que eu estou participando E aí eu falei com as meninas que eu tinha muita vontade de fazer alguma coisa Mas eu não tenho tempo hábil pra fazer, criar um canal E isso exige muita dedicação E aí o que eu fiz? Me usei das minhas amigas aquelas, né? E aí também acho que é legal de fazer um quadro que não seja uma coisa roteirizada Como a gente sempre estuda pra falar dos outros temas, né? Então esse acho que é mais um bate-papo entre amigas e uristas E com um tema pra determinar no mais que a gente vai falar das nossas experiências E como é que foi pra gente aí entrar no meio Yuri É isso aí Bacana, bacana E a ideia desse primeiro programa é exatamente o que a Panda falou Tipo, falar como a gente entrou nessa coisa de Yuri e tal A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas acho que é bem legal comparar, assim As experiências As velhas, idosas que somos, são mais novas É, eu sou bem... eu sempre falo isso quando a gente grava Que eu treino no mundo de Yuri faz pouquíssimo tempo, né? Então eu tô tendo a oportunidade de ler obras antigas, obras novas, tudo ao mesmo tempo E acho que é por isso que dá uma coisa tão diferente de ponto de vista, o de vocês e o meu Sim Aliás, assim, tipo, no Yuri tu entrou recente Mas em obras LGBT no geral tu já tinha mais contato Acho que a gente pode diferenciar um pouco uma coisa da outra, né? Sim, sim Na verdade, num contexto geral, assim, acho que desde os meus 14 anos Eu acompanho obras que na época o que tava muito em alta O Daddy World, né? Daddy World Aham, sim, sim E aí todo mundo que era, tipo, adolescente na época Se interessou Não, isso, e tipo, era super difícil pra ver Porque passava na TV a cabo, tipo, nem todo mundo tinha TV a cabo E eu lembro que eu vi uma chamada na casa da minha tia Tipo, que era o L, aí era assim, legal, lésbica, sei lá, mais o que, tudo com L E eu com o resto, ela quer entender o que é isso Aí uma amiga minha da escola descolou os DVDs É, da primeira temporada A gente pegou e assistiu E a gente procurava também bastante filme nessa época Mas era difícil Acho que o primeiro filme que eu assisti foi Meninos Não Choram Que é super pesado Ah, sim Sim, eu tenho DVD aqui Super pesado E foi uma professora de teatro De um lugar que eu fazia curso Que provavelmente era sapatão, né? Tudo pau Óbvio É, que emprestou Emprestou pra gente assistir Foi o primeiro filme que eu assisti E depois a gente tinha um grupinho, assim, de amigas Que todo mundo era bi Ou tava se descobrindo, alguma coisa do tipo E a gente acabou tendo essa experiência E fora filme e série Eu sempre gostei muito de ler Então eu encontrei na literatura também Alguns contos Que depois viraram livros Tem uma autora que eu adoro, conheci Indico todos os livros dela, aliás Que é a Karina Dias Que é uma autora brasileira Não sei se virou alguma coisa dela Cara, eu tenho acho que uns três livros dela Tenho Rosas e Revolução Tenho Aquele Dia Junto ao Mar Que era um conto Que foi por onde eu conheci ela E depois virou um livro Que é sensacional Depois que ela partiu Que inclusive é da Minha Amiga e Está Comigo Eu tenho que devolver pra ela Não li ainda E devo ter mais alguns outros livros também Que sempre buscando na literatura Tem aquele mau exemplo de Cameron Post Que foi o último Que eu ganhei, inclusive Que virou filme Não sei se vocês chegaram a ver o filme Não Não Vejam o filme Que é legal Então eu sempre estive nesse meio Como eu sempre estive Tive a facilidade, na verdade Porque isso era meio incomum Onde eu estudava Tinha muita menina Que gostava de menina Ou que tinha algum interesse Ou que estava se interessando A gente estava entrando meio na modinha Sabe? Sim É, não E tipo Muito proveniente dessa época também Tinha aquela dupla Tatu Que todo mundo conhece Ah, sim É Chei, Cheu Tatu, enfim Que era uma propaganda A céu aberto Do Diúri, tá ligado? E aí Já era a saideira do Tatu, né? Já era o final de carreira delas, assim Então Eu peguei, tipo Desde o início Desde All the Tishinsets Que aí todo mundo ficou maluco Pirado com isso O clipe foi mega polêmico e tal E aí Meio que foi entrando nessa modinha Isso, aquilo, outro Começou a aparecer outros clipes Outras cantoras, tal A própria Álvaro Lavin Que eu era super fã Querendo namorar com ela Já viu aquele meme Tipo Doze anos vendo a Álvaro da TV Querendo namorar com ela? Então Era eu E aí Tipo Isso Fui acompanhando Todos esses Movimentos, né? O que saia de filme e tal Fui a primeira vez Na Parada Gay Na Parada Gay Eu fui duas vezes Eu moro em São Paulo E não Não tenho muita vibe pra ir Porque acho que é muita gente Gosto da proposta Mas eu não tenho muita disposição Essa aqui é real E aí A questão do Yuri mesmo Eu fui entrar Nessa questão De procurar Saber o que que era Acho que uns quatro anos atrás Então Minha experiência era Eu nem sabia o que que era anime Gente Pra vocês terem ideia Como noob eu era Sabe? Tipo Eu sempre gostei muito de desenho Só que eram coisas mais americanizadas Nunca ia pro lado Do desenho japonês, né? A minha experiência Com o desenho japonês Foi Dragon Cast Que era o Fly Que eu nem sabia Que era anime Passava na SBT E Quando eu tinha uns 17 anos Eu vi o Naruto Passar na TV E por incrível que pareça Foi por causa do Naruto Que eu descobri o Yuri Gente Naruto tinha salvado a minha vida Uau! Sério Juro por Deus Vou contar a história então Vamos voltar aqui E remontar Tu era shipper de Hino com a Com a Sakura Óbvio Hino com a Sakura Sacurino Meu shipper Meu coração Gente Ó Meu coração de shipper Não aguenta Mas voltando Voltando Não era nem por isso Eu fiquei Eu fiquei um período Em casa Que eu tinha sido mandada embora Eu fiquei tipo uns 3 meses em casa E aí quando Logo quando começou a Netflix Aqui eu assinei Netflix E aí tipo Calhou de ter o Naruto Eu falei Vou assistir o Naruto de novo E aí comecei a assistir o Naruto Acabei o Naruto Comecei a death note E aí Ah legal Esse tipo de coisa Aí um belo dia Eu estava aqui deitada No meu sofá Eu falei Será que tem isso de sapatão? Será que existe Será que existe o mangá? Sei lá Alguma coisa assim Aí O que eu fiz? Fui na internet Eu não lembro como que eu busquei Eu devo ter colocado assim Mangá de lésbica Sei lá Qualquer coisa do tipo Assim Sim E aí apareceu o que? Girls Friends Claro Óbvio Sempre Aí eu peguei e comecei a ler Maritinha Muito bonitinha E aí beleza Eu comecei a ler E eu não lembro qual que era o site Na época Eu sei que um pouquinho de tempo depois Depois que eu terminei de ler esse inteiro Eu me interessei e quis procurar um site Que tivesse mais Aí eu achei o Armazém Yuri Que era onde eu participava da staff Até pouco tempo atrás Aí Voltei a trabalhar Só que aí eu tinha muito tempo livre no serviço Então eu conseguia ler no serviço Meu, acho que eu zerei Eu zerei o que tinha lá de mangá Eu li todos Sério E aí eu comecei a participar Tem um chatzinho lá ainda E tipo Eu conversava com a galera que tava lendo O Citos tava no comecinho Né? The Soul Trap tava no comecinho Aí eu consegui pegar essas obras do começo Lendo as outras Então tava tipo Lendo o Kanazuki no mico Tá ligado? E tava lendo o Citos Sim E tava, meu Deus Citos é muito bom O Kanazuki é uma bosta Mas ao mesmo tempo eu amo o Kanazuki É o amor e ódio eterno Entendeu? Exatamente Sempre Isso é uma coisa interessante Porque eu nunca Eu sempre me perguntei Se pessoas que leram Conheceram o Kanazuki depois Gostariam de Kanazuki Porque ele é ruim Sabe? Mas eu gosto Muito Mas o problema não é Olhar Kanazuki Quando tu começa a ler Yuri É quando tu já é experiente no Yuri E aí depois tu vai ler Kanazuki Aí é uma bosta Provavelmente É É tipo aquele vendedor novo Que vende qualquer coisa, sabe? É o cara que não tem filtro Não tem filtro Qualquer coisa que você lê Tá bom Tem duas minas se beijando Pegando na mão Qualquer coisa do tipo Tem Então tá bom Maravilha Lindo e maravilhoso É E aí depois Depois disso Eu entrei no bate-papo Eu começava a conversar Com a galera que curtia E aí eu falei Mano, não basta só ler Eu quero fazer parte disso De algum jeito Aí eu conversei com a ADM Do Armazém Na época E aí eu entrei como DCD, né? Que é criadora de conteúdo E aí eu fiquei um Acho que uns dois anos lá Como criadora de conteúdo Acompanhando Tudo que saía Postava também das séries Que eu já tinha assistido De filme, enfim E aí que eu Peguei gosto pela coisa mesmo Conheci o canal de vocês também Que foi bem nessa mesma época Aí comecei a ouvir os podcasts Eu não sei qual podcast vocês estavam Quando eu comecei a ouvir Mas eu acho que eu não tinha gravado Nem o primeiro de Utena ainda Então Antes dos dez, né? Aham Aham Como eu estava antes Tem o site que a gente está Em planejamento Não saiu do que estava ainda Porque todo mundo está ocupado Trabalha Não tem como Mas Mais pra frente Eu quero levar pra frente Esse projeto E conseguir colocar pra andar E foi assim Por conta de Narutinho Que eu entrei No mundo do Yuri Tu vê só Eu nunca pensaria Que Narutinho Poderia trazer alguém Para o mundo do Yuri Né? Por isso que eu sou muito fã Do Naruto, gente Vocês sabem Tem orgulho do Naruto Naruto pode ser um pouco duro Às vezes Aquelas, né? Ah, você tinha Por que falar um pouquinho? Como é que eu posso dizer? Meio Faz tempo, né? Então é mais complicado Por que? Tu não lembra mais? A idade não deixa lembrar? Eu coloco Toda a ordem, não Mas Vamos dizer assim Eu me lembro de ver a nova Tipo Sailor Moon E aí, né? Faru que me tiro E tal E ver Sakura E tinha Tomoi Que obviamente era Lésbio E aí eu discutia com meus colegas Falando que ela era Lésbio Que as meninas falavam que não E aí depois tinha o mangá E eu joguei na cara das minhas amigas E essas coisas Falou O sapatão sabe O sapatão sabe Quando ela tem sapatão Aqui do pau Sofriu O sapatão Falando Olha essa menina Ela é Lésbio Que porra E aí Veio Logo aí E aí Tinha um chip ali E eu não gostava De chipar ao mesmo tempo Era uma coisa meio estranha Que é a Motoko Com a Kanako É Isso Não com a Kaola Kaola é Jesus Sai daqui Mas tá assim Chateada E aí era mais Mais Sei lá Dúbio e tal Mas aí veio o Neguima Criado mesmo Criador e tal E aí tipo Veio Quando eu cresci E aí Essa edição daqui É meio impossível Não chupar Desde o começo Aliás um adendo Assim Que a Cetinha contou Que ela gostava De brigar com as amigas dela Dizendo que a tua mãe Era Lésbio Quando eu era nova E aí No meu primeiro dia De Orkut Olha só Meu Deus Orkut Pai Eu sou Tretosa né No primeiro dia De Orkut Eu fiz o que Eu fui começar A adicionar comunidades De anime De mangá Que eu gostava E eu gostava Muito de Neguima E aí Tinha um tópico Na comunidade De Neguima Que era Konoka É Lésbio Adivinha quem Tava fazendo polêmica No podcast Certeza que era Cetinha Sim Foi aí que eu conheci ela Olha só Uma história de amor Aqui gente Baseada Numa treta Começou com a treta Por causa de Neguima Olha só Eu era dona Da comunidade Konoka e Setsuna Do Orkut Que orgulho Fala Me respeita Que eu sou da época Do Orkut Chips do Orkut Exatamente Eu li Eu li conto No Orkut Meu Deus do céu Nossa 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 E aí eu me lembro De fazer um blog Sobre Neguima Só que aí Eu vi com o tempo Que eu só falava De Konoka Setsuna E aí virou Konoka Setsuna E aí eu comecei A procurar Porque as pessoas Mencionavam Essa coisa de Yuri E tal E pique E tal E aí eu comecei A procurar E tal E achei Kanazuki 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 É porta de entrada Para outras drogas Mais fortes Só que eu acho Que antes Eu vi Strawberry Panic Mano Strawberry Panic Foi o meu primeiro anime E tipo Quando eu assisti Quando eu tentei assistir A primeira vez Eu não entendi Porra nenhuma Eu fiquei Mano O que que tá acontecendo Tá ligado E aí eu pirei E comecei a olhar Tudo Kanazuki E aí eu fui ler Mangáia Meu primeiro foi Girlfriend Também Óbvio E aí comecei a ler Junto com o que saiu Sassami Kikota Sassami Kikota Quando começou a sair Eu comecei a ler Ele e o Aihana Então foi meio Por aí A Aihana também Eu assisti Acho que eu assisti Depois do Depois do Strawberry Panic Se eu não me engano Que é a minha revolta Até hoje Tá certo É isso aí Acho que Tando desde 2007 2008 Eu conheci Isso é 2007 É então Foi 2007 Ou 2006 Que eu comecei A ler Beauty Só que eu via Muito filme É muita série Eu ia pra aqueles Blogzinhos Que tinha Filmes lésbicos E aí começava a ver tudo Isso aí E era tudo uma tragédia Desgraçada Da menina Que gostava da amiga E aí ficava meio Yandere Era uma loucura É Foda Ó Você assistiu Todos A história de amor bonitinha É o Imagine Eu e Você Sim Eu tenho um DVD Amo Maravilhoso Esse é lindo demais Tem um gente Que chama É Encontrando Kate Eu não sei se vocês chegaram a assistir Esse filme tinha 15 minutos A gente colocou o filme na sala Tipo todas as minhas amigas Sentadas pra assistir o filme 15 minutos o filme acabou A gente ficou tipo Oi Começou a subir as Começou a subir as letrinhas Sabe Do negócio Mas gente O que que aconteceu Eu não tô entendendo E ainda era um romance De prima Sabe Ai Meu Deus Tá bom Deixa pra lá Eu sei que até hoje É uma piada interna Entre a gente Esse filme Todo mundo que quer indicação de filme A gente quer sacanear a pessoa A gente fala Não assiste esse aqui Esse aqui é muito bom Não tem igual E aí Nazaré Bom Eu acho que Pra mim Na época Que comecei a ver coisas mais Lésbicas mesmo Foi Na época que as novelas Tavam muito cheias de casal lésbico É verdade Nossa É verdade Verdade Tia Eu nunca fiz que É Nunca fiz que Foi da Jennifer Da Leonora Meu casal Foi O meu chip Era a Clara e a Rafaela Para Porque a Zeca Aline Moraes E a Paula Ficcarelli Ah eu sei Eu sei Eu não era muito Assim não Nossa É Eu gostava mais É que Olha Acho que meu gosto Se mantém o mesmo Porque Esse da Clara Elas eram da escola Isso E as outras A Jennifer e a Leonora Era a do T-Life Eu continuo É verdade É verdade Eu lembro que Um era a médica Não era Acho que Um era a médica Outro era a filha do bicheiro Do Giovanni Prova Isso aí Isso aí Isso aí As novelas eram muito ousadas Nessa época E teve a cena Delas acordando No dia seguinte Na cama É verdade Ah mas só mostrou as pernas Viado Não me engano Só mostrou as pernas Mostrou os casais Tudo se pegando lá Assim roupa porra toda Ah mas muito alguma coisa Não sei alguma coisa E recentemente Teve um Um as duas também Que era Giovanna Antonelli Com a outra mina lá Que eu não lembro o nome Ah era O Clarina né Isso Fez sucesso Fez sucesso também Isso é até internacional Eu acho Clarina Sim Muito Muito mesmo Fica até hoje Os pessoal no Twitter Aham E bom Também nessa mesma época Tinha a Tomoyo No Sakura Eu não assisti Sailor Moon Então não Não conhecia Haruki Mishiro Mas mais importante Teve Tenshimuyo Tenshimuyo e Elhazade Foram muito importantes Na minha formação Porque Tinha a Yoki Aeka No Tenshimuyo E também No Elhazade Bom Elhazade Tipo um cara E um monte de menina E tinha as meninas Que nem falavam Com o cara Praticamente Era só a história Entre elas Então Né Era material fértil Assim Poxa E eu achando Que tu ia falar De Miochi E Kiyoni Tu fala de E Yoki E a Eka Eu sei que tem A Miochi e a Kiyoni Que são tipo Um casal canônico Praticamente E tal Ficaram de modelo Pra minha vida Assim Mas Nós somos Parceiras Para toda a vida Né 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 Elhas falavam assim Ah mas A Kobayashi Também fala isso Ela é minha Ela é minha parceira Ela fala Ela é minha empregada Primeiro né É verdade É verdade É E depois ela fala Ela é minha parceira Sei lá Alguma coisa assim Que aí também Mexe com a nossa imaginação fértil Que é cano também Aquelas Ah isso aí já era Já era Já era Kobayashi Até filha Até filha na história Mas aí a questão Do gênero Yuri mesmo Eu só fui conhecer bem depois Até porque eu não tinha Acesso à internet Essas coisas Então primeiro eu conheci O Kondaisetsu E aí a Setia me indicou Várias coisas e tal Uns mangás E eu usava A internet do trabalho Pra conseguir ler também É Quem nunca né Quem nunca Mas aí ela me deu Umas opções As opções que ela me deu Foi tipo Marimité Que ela não tinha visto Mas ela me indicou Kanazuki Sam Berry Panic E Shoujo Sect Shoujo Sect Porra E olha só É claro que eu escolhi Shoujo Sect Primeiro né Primeiro Yuri Que eu li Foi Shoujo Sect Ah por isso Ah por isso que você gostou E ficou né Sim Certo Se tivesse lido Sassamek Koto Ou Ou Vista Strabar Peric Já tinha desistido Já era Segundo episódio Se eu tinha lido Girlfriend Se eu já tinha desistido Sim Eu não gosto de Girlfriend Até hoje Então Não rola muito Mas Shoujo Sect Foi muito importante Ele me mostrou Que o mangá Tem possibilidades incríveis No mundo do mangá E a gente Eu fui me especializando Fui me especializando Especializando Vamos repetir Fui me especializando Especializando É na formação né Formação de sapatão No yurista Precisa de ter Uma especialização depois Claro Pós-graduação Em Shoujo Sect Qual que é o outro Gente Também Que é Que é Mais junk Acho que a gente Chegou a comentar No No Theorycast Esqueci Gente Que é a mesma pegada É uns OVA Também E aquele Ruim lá Ah Eu não me lembro Mano Como tá aquele Nossa Não vou lembrar o nome Eu sei que é um Que tem A menina tá doente E aí Que é no jogo Também A gente até comentou Mas eu não Não lembro qual que é Não lembro se é o título Isso eu não lembro o título Mas eu sei É o que ficar falando Não é aquele que depois A menina tá se pegando Com o irmão dela É uma parada zoada O que? Que porra é essa? Tem o Yuri Que é bem Cheio de mais 18 Que a qualidade é bem questionável E aí tipo A menina pega a protagonista E depois a menina Tá pegando o próprio irmão Assim Tipo Nossa Meio doido Eu não sei se foi esse Amiga Que eu li sinceramente É bem ruim Eu também não É bem ruim Ainda bem que não Eu tô lembrando Eu não li Eu não vi Ah mas você tá falando Então do OVA Do Como é que é Dos jogos lá Das VN Da Maidareu Eu só lembro Que a menina Não deixa ela sair Do quarto E ela fica lá Trancada E eu não lembro mais Ah deve ser Deve ser Deve ser Do Putz Tem na Steam Tem na Steam Isso Ah eu vou procurar aqui Pera aí Deixa eu procurar aqui Vai falando aí Que eu vou procurar aqui Vai comprar na Steam já É Sono Ranabira É Sono Ranabira É Sono Ranabira É isso mesmo É isso mesmo Mas tem aquele moezão Mas Sono Ranabira é ruim É bom É Ah Ah Setia Logo você Mano Se você não falasse Ou Setia Não Mas Zaki Se você não falasse Que era bom Pô Até porque Eu joguei Sono Ranabira Eu joguei umas quatro novas Do Sono Ranabira E esse casal É a da melhor nova Que tem Que é a terceira E a quinta Eu acho Enfim A maior eu São bem legais É Tipo Bem de boa Não é uma coisa Tão fora da realidade Né Porque tem uns Que meu Jesus Cristo Sim Tem uns horrorosos É O próprio Sono Ranabira Dependendo do Da nova Que tu pega Tem umas coisas Meio viajadas Assim Tu fica o que Meio O que que tá acontecendo Que Mas sei lá Eu leio Eu não leio Todos os Yuris Até hoje Eu tenho problema Por exemplo Com esse estilo Girlfriends Eu não me dou bem Até hoje Mas né Mas uma coisa Que me Duas coisas Que me fizeram Ficar bastante No fandom E continuar Descobrindo Uma foi Dojinshi Nanofate Começou com Nanofate Nanofate Sim Muito É Começou com Uma doca Na verdade Mas Nanofate Foi a explosão De Dojinshi E tal E a Morishima Também Que me fez Dar um gato Quando eu tava Bem desanimada Com os mangás Yuri Ver uma pessoa Que escreve História mais De adulto E meninas Do escritório Sim Office Office Lages Office Lages Salvou Minha vida Mas eu acho Que não Você tinha dado seu testemunho Tava nas drogas Tava na valeta Achei o mangá De Office Lages Entendeu Salva minha vida Morishima Eu sempre fui Eu sempre fui Do fandom Então não Desde que eu entrei Eu não saio mais É Entre nós três Acho que você é a Que tem mais tempo De Jurista Na vida É Eu tenho Tempo Eu tenho Uns tempos Onde eu não leio Muitas coisas novas Nem agora Não tô leindo Muitas coisas novas Mentira Tá saindo um monte De mangá Que tu tá lendo Como assim Eu já dei Prosmose Vocês fizeram Uma lista Com um monte De mangá Eu não li nada Daqueles que você Colocaram De novos Eu quero ler O da cunhada Nossa Eu não 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 Esse mangá Da cunhada Eu tenho Um filme Que chama The Firefly Acho que é esse o nome Que é bem parecido Com esse Com esse Enredo Do mangá Pode ser que tenha Uma coisa meio Inspirations Ali né Não sei se vocês já assistiram Mas o começo da história É igual O cara morre Aí Tchararãs Aquilo lá Que acontece O cara morre Coitado O problema Do mangá da cunhada É exatamente O que o cara Não morre Não Ele morre O cara morre Esse começa Com o cara Morrendo Tipo ele morreu Aí As meninas Se encontram lá Ex-esposa E a irmã Aí elas começam A sair juntas Aquilo outro Aí vai ficando Próxima E aí Anotem aí hein gente Firefly Isso aqui é um É um grande Programa de indicação De coisas Pra vocês lerem Ouvirem Como vocês podem ver Né É Eu lembro de ler O resumo dele Eu me lembro Que eu li o resumo Olha Eu acho Não Eu acho que até Esse filme Ele é bom Pra solucionar O mangá da cunhada Acho que a gente tem que matar O cara logo No mangá da cunhada E ele ficar junto E tal Ai caralho Nossa E outra que eu tava lendo Que vocês comentaram Também é o O da Arissa É o da Da menina que pede a memória Ah Uma menina Nossa É maravilhoso Gente Eu tava lendo hoje Maravilhoso Hoje em inglês Terminou o arco Da memória dela Que ela recuperou A memória É Bem no casamento Que ela lembra Tipo todas as cenas Assim De safadeza Das paradas Todas Muito bom Aí hoje acabou Ela voltou pro casamento Tipo Morra Que ela parou agora Então esse eu tava lendo Mas eu tenho que voltar Porque Tô sem tempo pra ler Tava atualizando As outras coisas que eu leio Aí tem uma parada Tô lendo Vocês chegaram a ler Os da Vocês chegaram a ler o Pulse Vocês chegaram a ler o Pulse Ou não Não Ainda não Não Então leiam o Pulse Que é muito bom E tem o O Lily Love 2 Que eu tô lendo E nunca termino Porque eu leio Pois é Eu li o 1 E eu não parei Pro ler o 2 Porque eu não sinto Sem necessidade Na real De ler Nenhuma continuação Então Eu acho que o 2 existiu Pra sanar A vontade dos fãs Que tivessem outro casal Das ex Entendeu Basicamente é isso Sim A história é até legal Porque a Ice Tem todo aquele jeitão Tal Mas Não é a coisa realmente Que você fica Nossa Tô super amarrada Eu preciso ver o próximo Tanto que eu fico postergando Se fosse uma coisa Que me amarrasse Eu já tinha lido tudo É isso É verdade Mas é bom Vai sair um Uma rua novo Inclusive Da Ratana Acho que sai em fevereiro Não faço ideia do nome Eu sei que eu vi uma arte Um pessoal comentando Lá nos grupos E com certeza eu vou ler Porque eu gosto bastante Das artes dela Das escolas também Ah eu acho bonito Eu acho bonito pra caramba O traço dela Lá em mangá novo Tinha o do cara Do Sosame Kikoto né É Sim Mas eu não sei Se Já saiu alguma coisa Traduzida Alguma coisa assim Porque ele tava Lançando online Uhum Eu não pensava Que ele ia voltar A fazer Yuri Porque sei lá Parecia aquelas coisas Ah uma pessoa Que não faz Yuri Do nada faz o Yuri Nunca mais sabe É parece mesmo Vamos aproveitar a vibe Que tá dando dinheiro Que tá na moda Tá na moda Tá na moda É faz Pra ganhar uma grana E depois Volta a fazer Sei lá Shonen Volta a fazer mais 18 Sei lá E de Dojinshi Que você tava comentando Acho que o último Que eu li Foi o do Little It Academia Nossa Acho que foi o último É porque Não sou muito ligada Mas foi o último Que eu vi Que era bem feito Aliás Parece que é Oficial mesmo E parece que é um Eita Bem legal Pra quem gosta De Starlight Eu li hoje De um Muito fofo Com Cócegas É Mas não é mais Deserto Não Uma coisa interessante É que Pelo menos Pra mim Depois de um Tempo Mais recente Que entrou Essa coisa De franquias Feitas para Chipar E você Consumir Por causa disso Que não Não é Yuri Mas apela Para o público Yuri Tipo Love Live Starlight Bang Dream Tudo isso apela Para o público Yuri Mesmo sem ser Yuri Sabe Mas é a melhor coisa Mas eu também Acho que O pessoal Que curte Yuri A gente tem Uma tendência Muito grande A chipar Qualquer Meninas Que fiquem Próximas Se forem Amigas Se forem Sei lá Parceiras de trabalho Qualquer coisa Do tipo A gente vai Chipar Não existe Um limite Tipo Sei lá Não Não Tipo Supergirl Vai Eu vi Eu vi Um Eu vi Um Vídeo Foto Sei lá Do que que era De uma pessoa Que chipa A Lina Que é uma Luthor Que é a irmã Do Lex Luthor Uma Supergirl E aí tipo Falei Nossa Incrível Vou assistir A série A série É incrível Eu assisto As duas delas Entendeu Eu fiquei A gente fica enxergando Coisas onde não existem Claramente elas não vão Ficar juntas Mas a gente tem que Nossa mano Vou assistir Porque vai ter Algum momento Que elas vão Sei lá Pegar na mão Uma da outra Olhar diferente A gente vai Pegar isso Vai transformar Num frame Colocar em Milímetros de segundo E vai transformar Isso numa música Com vídeo Um AMV Entendeu Pô Mas eu vi Mais recente Uma cena Delas Tipo Supercorp Isso Supercorp Isso mesmo Nossa Pois é É muito Tumblr Na minha vida Que era uma cena Muito boa Porque aí Essa Como é que é o nome dela? A Lena A Luthor? Lena Isso A Luthor É que eu sei tanto Que eu disse Que eu me esqueci Que era a Luthor Sobre o nome Lá vem os Marvete Puta que pariu Ela descobriu Que a menina Era supergirl E aí Tava um climão Mas aí Depois Ela faz um discurso E falando Que ela era Super legal E tal E fica aquele olhar Entre as duas Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Vai dar um beijo Vai lá Beija ela No meio de uma galera De um discurso Ai meu Deus Não E tem as séries Que eu assisto Elas vão fomentando Também essa coisa Porque por exemplo Eu comecei a assistir Tipo muitos Muitos anos atrás O Piri de La Liars Que acabou Acho que Ah sim E aí tinha a Emily A Emily era Aquela O segredo dela Era que ela Era lésbica E ela namorou A Maia Que foi a primeira namorada E aí teve um momento Da série Que tinha uma Uma menina Que era tipo Uma rival dela Que era da parte de natação Que ela era uma atleta Sempre sapatão E sendo atleta Eu parei Bem aí Que era a Paige E aí tipo Mano Na primeira cena Ela tipo Meio que tenta Afogar ela Tá ligado Aí eu falei Mano Tô certeza Tô certeza Que essa menina Vai acabar sendo Um casal com a Emily Quando elas se beijaram Dentro do carro Eu quase tive um infarto Caralho Eu sabia Puta que pariu Só que ela Foi tipo isso Entendeu Eu parei por aí Ela foi embora Eu não me lembro direito É Mas ela volta Elas viram professoras Mas no final A Emily termina Com a Alison Que era O amor da vida dela Tá Mas a Alison É a menina Que tinha morrido Ela não morreu Ela morreu É isso o segredo Ela não morreu Enfim E aí ela Fica brincando Querendo matar as meninas É Não Se essa série Tivesse terminado Sei lá Na terceira temporada Teria sido Uma série boa Mas eu assisti Todas as temporadas Até o final Porque uma vez Que você é fã De porcaria Você assiste até o final Não tem assim Agora A mais recente Tem Riverdale Que pra mim É a série que substitui O Creed Liars Porque é Totalmente juvenil É Parece o mesmo Climão E aí tem essa TV mistério Só que meio trash E aí tem um casal Que é a Sherry Com a Qual que é a outra menina Meu Deus Ah não lembro Enfim São um casal lá Que apareceu Nas primeiras temporadas Essa menina Acho que ela namorava Com o cara Não lembro direito Ela era tipo Pegadora do rolê E aí tem um clímax Ela descobre que na verdade Ela sempre gostou De uma menina Mas os pais dela Proibiram Então ela meio que Inibiu isso E agora ela meio que Se libertou Aí ela tem um casal De duas meninas Que são bonitas As duas e tal Só que assim Mano História ruim demais Não dá pra continuar Assistindo Eu já dropei Sério? Eu dropei Porque não consigo Eu acho que tá Na terceira temporada Se eu não me engano E aí eles colocaram Mas todo mundo Fala tanto da série? Não então Porque a temporada É muito boa Agora entrou Uma parada De tipo O plot twist É Sabe aquele jogo Aquele jogo Dungeons and Demons Alguma coisa assim Que é um RPG É super famoso Isso Isso Mano O plot é isso O plot é isso Tipo Eles tem um jogo Eles começam a jogar Só que as coisas Que acontecem no jogo Começam a acontecer com eles Aí tem um Hair Gargula Mano Tipo Nossa Que loucura What the fuck Ih Ih Meu Deus A pessoa fumou Uma maconha Muito Muito forte E falou Vou fazer esse plot twist Aqui E vai dar certo Só que assim Tá muito ruim Não dá pra assistir Aí eu dropei Isso é por causa Do Stranger Things Que aconteceu isso Que tá na moda agora RPG É verdade Essas coisas Então deve ser por isso Que eu não consegui Nem assistir O Stranger Things Porque Eu assisti Sei lá Dois episódios E falei Mano Não dá Não dá Porque eu não tenho paciência Ou meu gosto É muito ruim Ou é muito bom Ou tá num paralelo Sei lá Alguma coisa do tipo Entre muito lixo E isso é que é legal Ah sei lá Não terminei de ver A primeira temporada Até hoje Não pretendo voltar Não tô muito E tem a série Que eu e a Setchan assiste Que é Não terminei Setchan Eu? Que é a Meu Deus Como que é o nome? Série canadense lá Ah tá Eu não vi a terceira temporada O Aynona Earp Isso A Aynona Earp O Super Metro De Lescas Isso A Aynona Earp A Aynona é legal Tipo No começo dá um frisson Assim né Quando elas viram um casal E tal Mas depois eu também Acho que cai na mesmice É difícil E pra mim A Aynona tinha que ser Sapatão também Ou bi pelo menos Por favor Entendeu? Ela teve que ficar grávida E o bebê Pois é Estragando a nossa série Eu tô tentando lembrar O nome de uma série Que só teve uma temporada No Netflix Que ela cancelou direto Que se passa nos anos 90 E é bem legal Ah Everything Sucks Everything Sucks Isso Maravilhosa Eu achei muito fofo Muito legal E aí a menina E aí tem a outra Tem um lance Muito legal É a saga da menina Se descobrindo né E tipo É É muito bom A de sonora É maravilhosa Eu nasci É eu não gosto É eu não gosto De always Mas é legal Mas é legal Pra contextualização né Sim é boa É boa E eu gostei bastante Também dessa série Infelizmente foi cancelada Mas gente Uma das meninas Que tava nessa série Tá na série Que chama Euphoria Que é da HBO Que também é maravilhosa Que é um Tem um casal de minas Também Que é a Rue E a Olha só A pessoa que tá lembrando Bastante os nomes Hoje sou eu né É a Rue E a Caramba Não vou lembrar A menina loirinha lá Que inclusive é uma Mina trans Maravilhosa Linda Muito bonita E elas fazem um casal Na verdade assim É uma série Que lembra muito Skins Eu não sei se vocês chegaram A assistir Skins Não Não Que também Tinha um casal De meninas Ah tá Essa é a série Da menina lá Do Homem-Aranha Da Zendaya Isso mesmo Isso Que na verdade Eu conheci por conta Dessa série Não por causa do Homem-Aranha Nem sabia que ela tinha Feito Homem-Aranha Pra falar a verdade E Ah O nome da outra menina É Jules Jules e Rue É o casal O casal maravilhoso Lindo Vai ter segunda temporada Agora em 2020 Estou ansiosa E Lembra muito Skins Porque Fala muito sobre Adolescência Como as pessoas lidam Com a adolescência E fala sobre drogas Sobre abuso É uma série Pra adultos Não é uma série Pra crianças Mas assim É muito boa E É uma série bem nova E tá muito dentro Do contexto Do que a gente tá vivendo agora Então Acho que é uma Boa série também Pra Quem gosta desse tipo De Girls Loving Acompanhar Legal Eu tinha ouvido Falar dela Só que eu não me lembrava o nome Mas Parece interessante Tem a que eu acho Que eu já falei Umas 300 vezes Que é Lost Girl Lost Girl Sempre falou Que é do pessoal Canadense também Né Também Também Aparentemente As sapatões São todas canadenses Ou grande parte E Também tem Carmilla Carmilla é muito bom Puta Carmilla também Eu assisti Assistiu o filme Eu ainda não vi o filme Eu quero ver o filme Onde que eu vejo o filme Putz Depois a gente escola Uns links aí Na ilegalidade Mas eu lembro Que a gente tinha colocado A gente subiu Chegou a subir lá no armazém Quando eu tava ainda Depois eu procuro lá Pra ver se ainda tá Funcionando os links Os links quebram Sai do ar Tem que arrumar Como não tem ninguém arrumando Deve estar quebrado E meu Filmes Sai bastante coisa Série Eu acho que agora Eles estão alimentando Bastante Quase toda série Tem um casal Tem uma personagem Eu comecei a assistir Por exemplo Mindhunter Que é de criminologia Eu gosto bastante também E aí tem uma Tem uma Uma doutora Ela é doutora em psicologia Que ela acompanha Os caras que estão fazendo estudo Nesses criminosos e tal E ela é lésbica Ela não é assumidamente lésbica ainda Mas tem ela Ela termina um relacionamento Com uma mulher Que é mais velha que ela Ela explica isso Ao longo da série E aí ela Começa um outro relacionamento Então tipo Mesmo que não seja uma série Com essa temática Acaba sempre tendo Um personagem gay Ou uma personagem gay Que também acho Que acaba Fomentando e normalizando Que tipo Que as pessoas entenderem Que isso é uma coisa normal Não precisa ter uma série só Especificamente lésbica Ou gay Pra ter Um personagem Sim Sim Agora Eu fui olhar o Netflix Pra ver o que que tem Pra me lembrar O que que eu vi E tal Agora eu percebi Que tem Debs Debs Meu Deus Jordana Breston Breston é isso Sobrenome dela Não lembro Sei lá Eu sempre falava Essa desgraça Nunca vi Porque parece muito bizarro Mano Eu já assisti Acho que umas três vezes Sério Você foi sério Só por causa Só por causa da Jordana Porque eu era apaixonada Por ela Caramba Tem umas roupinhas De pornô Muito bizarra Mano Sim Caramba Ah tem Ó Desses mais antigos Tem o Debs Eu assisti Assistiu Imagina eu e você Aham É Me ajuda aí Sétian Vai Aquele filme Com as minas É coreana Nos Estados Unidos Sabe Ah é chinesas É chinesas Eu me esqueci Como é que é Qual Ah o Livrando a Cara Não Não assisti Não assisti É bem bom Esse é bom É maravilhoso É muito comédia Muito bom É duas minas chinesas Que vivem nos Estados Unidos Tem a família Que mora nos Estados Unidos E tal E enfim É uma comédia romântica Mas é muito bom Muito bom mesmo É E eu não sou de gostar Desses filmes Eu tô espantada Que tem Debs No Netflix Acabei de ver aqui Que tem mesmo Eu tô rindo pra caralho Por causa disso Olha Eu assisti Esse aqui Esse Ah tem Carol Que vocês já fizeram podcast Sobre Eu assisti Por causa do podcast Aliás Que é muito bom Gente Love and Annabelle Esse filme É um hit Sim Esse filme Se você pegar Esse filme E fizer um mangá De professora e aluna Olha só Vai dar uma coisa Maravilhosa Faça Nossa Tem o O que mais Esse Gipsy Também Que é uma série nova Eu assisti É boa Mas eu acho Que a Netflix Cancelou Porque não saiu Segunda temporada Nem tem previsão Nem tem previsão Mas é muito bom Assistam Porque olha Jesus Eu tava inclusive Na época Eu tava no armazém Eu fiz uma resenha De indicação É Eu Tuela Também é legalzinho Só que esse é um Trisal Na verdade Mas É bacaninha Ah eu sei qual é Eu sei qual é É legalzinho Bonitinho Tava bombando Esses tempos Esse Butter Duck Butter Não sei se vocês chegaram a assistir É um filme que tem na Netflix Também Eu vi na Netflix Mano É estranho É muito intenção Sabe Sabatão intenção Que tipo Mano Me conheceu hoje As meninas conheceram hoje E tipo Transa a cada dois minutos E Vamos adotar um gato E muda pra sua casa amanhã Sabe Tipo isso Não dá né gente Não Ah tem Esse Love Song Que eu também assisti Mas não é muito bom não Esse eu não indico Aquelas Não perca o seu tempo Esse não é muito bom Aquelas Deixa eu olhar os DVDs que eu tenho aqui em casa Que eu tenho os DVDs Ah e tem o Elisa e Marcela Que é um É um drama Acho que Espanhol Se eu não me engano Que também tem na Netflix Eu assisti Mas eu achei meio estranho Mas tudo bem Talvez seja só porque Eu tô acostumada a ver Coisas de adolescente Pessoas mais novas E elas já são mais Tem tipo Toda uma Uma ambientação Numa vida Da época Que não podia Das mulheres ficarem juntas E aquilo outro É diferente É uma obra diferente Tá Aí uma coisa que a gente Não pode recomendar É a azul É a cor mais quente Pelo amor de Deus Putz cara Eu lembro quando saiu Foi um puta hype Assim né Pra gente Tipo Nossa eu vou assistir Esse filme Que esse filme é sensacional Eu lembro que eu assisti Assim de madrugada Até sei lá Quatro horas da manhã E aí quando eu terminei De assistir eu fiquei Nossa Meu Deus Esse filme é muito realista Gente Tem umas coisas ali Que eu nunca nem fiz Não sei nem como que é E aí depois A gente descobriu Que tipo Total gente Eu era muito juvenil Vai Adorei E aí tipo Além de tirar Algumas ideias De lá De coisas novas Pra fazer Eu fiquei Tipo Nossa né Que negócio Só que aí depois Rolou toda aquela história De podreira De que as atividades Foram forçadas E tal Enfim É eu não assisti Na época E aí eu só conhecia Tipo Nossa O filme tem isso E aquilo Aquilo outro E tal E aí eu fui ler o quadrinho Fiquei O que? Fiquei totalmente diferente O quadrinho Isso tá foda Eu li o quadrinho Eu li o quadrinho primeiro E eu achei muito bom Eu achei fantástico Na época Na época Eu não soube diferenciar Gente Eu só assisti Só vi Tipo Total Osmose total Sabe Tipo Assimilou só a cena É Foi tipo Fiquei Nossa Esse negócio aí É indiferente E depois Tipo Whatever Envelheceu mal Eu acho Já nasceu mal Pra mim É Na verdade Depois do que foi Revelado lá Já nasceu mal É que pra mim Ele é muito artistinha Sabe Esse filme francês É o filme muito curto Uma putaria Aí tem umas coisas de Ai amor Mas não amor E não sei o que E umas vibes Lá que eu não gosto É Fecha É um filme cool Muito cool Ele tenta forçar muito Ah Tem as famosas séries Orange Daniel Black Né Que todo mundo viu Ah sim né E tem aquela Vis a vis também Que é o Orange Daniel Black Piorado em espanhol Eu vou assistir os dois Assisti as duas Eu gosto de Orange Daniel Black Mas acho que é Pela questão de ter Acompanhado desde o início Ficar esperando Sair e tal Coisa de De fã mesmo né Aham Agora Tem um muito bom filme Que eu vi Há muito tempo Que é de uma atriz Que fez o Orange Que é No Brasil Saiu como Nunca fui santa Não tem nada a ver Com o nome original Mano Nunca fui santa Já assisti É muito bom Eu adoro É legal É muito comédia É legal E aquele Beijando o Jessica Stein Não sei se você viu também Sim Isso aqui Isso compede De filme velho Meu Deus do céu Exatamente Era a minha época Para procurar Com isso Foi essa É nóis É nóis É nóis Aquela Ah e falando em Indicação de De filme Tem um blog Que chama Lesbicarias Que é da Mari Que a gente tinha Uma parceria Com uma pessoa maravilhosa Que meu Tem todos os filmes Do universo Gente Se vocês aí Estou fazendo um jabá Já né Sim Por favor Porque eu sei Que é difícil encontrar Difícil encontrar Com qualidade Se dá para baixar Dá para assistir online Então vejam aí Que tem muita coisa Muita coisa Mas esse filme velho Que a gente está falando aqui Tem todos lá Claro Porque sempre tem Todos os cantos Maravilhosos Muito que bom Tem o que chama Toque de veludo também Não sei se você chegou a ver Eu sei só de nome Nunca vi Gente eu acho Esse é antigaço Eu acho que não vi Deixa eu ver E o Gia O Gia Que a Angelina Jolie Não vi Putz Esse eu não vi Eu não vi Mas também está na minha lista De filmes antigos Para assistir Mas não cheguei a ver esse E aí tem os mais novos Tem aquele Below her mouth Acho que é o nome Que é bom É novo e é bom E a menina Parece a A principal Parece a A Shane Mesmo estilo da Shane Sabe Como todo mundo Sim O que mais Estou tentando lembrar Das séries Aqui Série para mim Ai Tem Como é que é o nome Daquela série Muito antiga Espera aí Putz Tinha uma Agora vou te enterrar Tu já Ouviu falar De Soul Of Nowhere É uma série Mano Não Eu só ouvi falar De Queen Queen Years Folk Também acho Que da mesma época Que passava na TV Chamava Os Assumidos Que na verdade Era de caras Não de mulheres Não de minas E tipo Antigaço Assim Esse aqui Daqui três temporadas Tipo Teve duas boas E a última Que era para terminar Ficou uma bosta Inacreditável E Uma que chamava Uma que chamava Lip Service Chegou a ver É da mesma época De Dead World Eu lembro do nome Mas eu não sei Mas assim Muito mais fraca Muito mais fraca Mas era a mesma A mesma pegada Não Ai eu acho que eu vi Um episódio Eu lembro da cara Dessa mulher Era uma loirinha Tal E ai tinha essa pegada De parecer Bastante A Dead World Eu tenho uns livros Aqui também Se eu for pegar Vamos ver se eu pego O nome dos livros Depois para passar Vocês escrevem Lá na descrição Os que eu tenho aqui Eu tenho um que chama Duas Garotas Mas não vou lembrar agora Quem é o autor Tem uma série de livros Que é a Millennium Não sei se vocês conhecem Que o primeiro livro Chamava Os Homens Que Não Hava As Mulheres Sim Eu sou apaixonada Por essa série E a protagonista Que é a Elizabeth Salander Ela é bissexual Então tem algumas Tem algumas passagens Que ela está com a mina Tal Teve um relacionamento Tem uma ex-namorada E tal Que inclusive Tem nos filmes Que eles lançaram Um filme Tanto sueco Quanto americano Mas que no livro É 10 milhões de vezes melhor Nem comparação Normal E eu tenho todos os volumes De todos os livros Quer dizer O cara morreu Antes de lançar Mas eu tenho todos Nossa Desculpa Vocês falaram Muitas séries Eu fiquei meio Em transe Tentando digerir Mas é que não tem Minhas séries Putz Oh Cadê sua série Masaki Não tenho séries Para indicar Gente Orphan Black Como que eu esqueci Dessa série Ai não cheguei A ver Meu Orphan Black É um hino Sério Koshima é Maravilhosa Linda Maravilhosa Inteligente Tem coisa melhor Não tem Assistam Tem a Netflix Também Sim Vale muito a pena Pois é Essa é uma série É um exemplo de série Que acabou no momento certo Acabou na quinta temporada Mas acabou assim No hype Perfeita Sabe Série sem defeitos Diferente de outras Que ficam fazendo É raro isso Difícil Tipo aquela lá De médico Que eu nem lembro o nome Como que é o nome De médico De médico Crazy Anatomy Crazy Anatomy Crazy Anatomy Tem 300 temporadas Mas Falar que ninguém Aguentava assistir Porque todo mundo Morre E sei lá Mas o que Pessoas Pessoas que gostam De Grey's Anatomy Não me xingam Aquela E tem personagem Né Tem Um casal Eu sei que tem um casal Não sei se elas são Um casal Desde sempre Mas tem um casal Pois é Ou alguma coisa Perto disso Não sei Ou Starship Não sei É Ah e tem outro filme Gente Que é um filme Que Amigas de Colégio É esse o nome? Nossa eu me lembro desse nome Espera aí Pesquisa aí Fala aí Sim Amigas de Colégio Que acho que é É com a Pai Perperabo Também Não é? Com a mesma que fez Imagina eu e você Acho que é Ou não Eu acho que não Acho que não Ela fez um outro filme Sim Ela fez outro E eu não me lembro Mas eu me lembro Caramba Mais nova Eu acho que ele era trágico Se eu não me engano Era Era Wild Não sei o que lá O nome Como que era o nome? Pesquisa aí Pai Perperabo Wild Vai aparecer Eu não me lembro Como é que você escreve O nome dele Ai caramba Como que era o nome? Putz Eu sei que é um trágico Que uma das meninas Faz um negócio de arco e flecha Uma parada assim Aí tem um acidente lá Sei lá Talvez alguém morra Mas é isso É Alguma coisa assim Aí tem alguns filmes Que tipo Eu assisti os filmes E falava Não Essa personagem tinha que ser lésbica Tipo Dez coisas Dez coisas que eu odeio em você Que é um filme que eu amo Um clássico Maravilhoso Que é mais uma que nunca viu Vou mandar um saco de arco A Bazaque nunca viu Sai daqui Bazaque Aquela Eu nunca vi 99% Que vocês estão falando Então Não vai ter coisa disso Que eu vou ser expulsa Ai meu Sério Eu assisto Toda vez que eu assisti Eu falava Essa menina tinha que gostar de mulher Tá errado Sim Porque ela era muito antes homem Puta merda Feminista maravilhosa É gente Poxa E depois o cara vai lá cantar I love you baby E já era Ele vira coringa depois Parça E aí Ai vamos deixar a Mazaki falar Porque a gente tá Eu não paro de falar um minuto Gente Me brequem por favor Eu acho melhor vocês continuarem falando Porque senão eu não vou conseguir falar Sobre nada Como é que é o nome Daquele filme Que tem altas Não é só vibes Porque tem um beijo Que é da mina que fazia o Transformers A Megan Fox Putz mano Que ela pode ser a outra mina Que é muito boa Eu vi esse beijo hoje Eu vi esse beijo hoje Meu Deus do céu Quanto que é o nome Calma aí Vamos lá Twitter Vem cá Twitter Vamos lá Porque eu dei like Então vai aparecer aqui Vamos ver quem é Gente Quem ganhou a primeira Ela vira vampiro Isso Aqui ó Megan Fox e Amanda Seyfried O nome da menina Aquela beijo Isso Estou vendo esse beijo aqui agora Maravilhoso Por sinal Como é que é o nome disso em português Eu não me lembro Não Não era nada a ver com isso Não era nada a ver com isso Garota Infernal Isso Isso Ah Sim Que é muito bom Eu já te falei O plot desse filme Que é maravilhoso Gente Tem outro filme Desses veião Que Esse não é veião Tudo bem Apesar que faz 10 anos 11 anos agora É É alguma coisa Garotas Selvagens Um negócio assim mano Que é um filme que passava Tipo na Globo Tá ligado De terra quente Que as meninas Que as meninas pegavam Dei da piscina Um negócio assim O que? Espera aí É Ah eu acho que já vi isso Eu acho que eu sei Essa aí não é a Inundere É louca Uma que tá muito louca Querendo matar a outra Não sei Talvez seja É que eu só lembro Dessa cena específica Porque a gente só lembra Do que interessa Entendeu? Vai ser Vai ser Vem pela busca No Google Putz Tinha um outro também Putz Esse era um com aquele cara Acho que Antônio Bandeiras Mano Como Febe Fatale Puta mano Esse filme Vocês assistiram? Chegaram a ver Esse filme ou não? Não Acho que não Acho que foi uma das primeiras coisas Que eu vi assim De duas mulheres pegando Foi esse filme Por isso que eu não esqueço Aquelas Ah o que mais gente? Eu me lembro De referências antigas Assim que não era nem filme lésbico Eu me lembro Sabe a atriz da Buffy? Putz eu lembro Ela fez um filme Que tem um beijo lésbico E aí eu fiquei Caralho Olha a Buffy fazendo Que era todo o Chibinã Outra série Uma série nacional Que é mano Que série? Que é aquela Garota de Ipanema Um negócio assim Coisa mais bonita Coisa mais linda Que tem um casal Que é A Mel Lisboa E a Como que é o nome da menina? Meu Deus É a série que se chama Coisa Mais Linda Agora eu não vou lembrar O nome da outra Eu sei que uma delas É a Mel Lisboa Que é a A menina do Presença de Anitta Nossa Como que é o nome da outra Meu Jesus? É O nome estranho Deixa eu lembrar O nome estranho É Deixa eu pesquisar Do Netflix De 2019 É nova É nova É nova essa série Ah é Tereza e Elô O nome delas Na série Tereza e Elô O nome do casal E é A Mel Lisboa Com quem? Como tá o nome dela Da outra De época né Que legal De época Mano Muito bem feito Tem várias coisas Bem feministas Coisas de época De época São maravilhosas Sente Tem umas coisas Bem feministona Eu acho que vocês Têm que assistir Assim Super indico É uma série Que você assiste Assim Meu Super Super relax Sabe Super tranquilinha Gostosa de assistir Um filme Bom que tem Referências Assim Na história É usar As Horas né As Horas Que é do livro Também Gente Eu não sei Ah sim Sim Umas Horas É Não sei se é baseado Num livro Mas ele é baseado Na Virginia Woolf Ele é baseado Na Virginia Woolf Ele é bem bom Esse filme Porque a Virginia Woolf Ela Ela se matou Ela era uma escritora Ela tinha problemas Psicológicos e tal Mas um dos plotes Que todo mundo sabe Fala que ela era Apaixonada por uma amiga Sim E no filme Tem isso aí É muito bom Porque E aí no filme São três gerações Vem da mesma história Só que cada uma Lidando de um jeito diferente É Mais ou menos isso Uma época da Virginia Woolf Ela só se mata Tem a de época Sendo 60 Mais ou menos Que eu não me lembro O que acontece direito E tem a moderna Que ela vive Como uma lésbica Ok E é isso aí E aí é muito legal Porque tem Nicole Kidman Tem a Mary Streep Sabe Caralho É foda É um filme muito bom Então é um filmão Sim Muito bom O filme Filmão Só pela Pelo pessoal aí Que faz o filme Pelo pessoal Meus amigos pessoais Não que eu goste muito Da Nicole Kidman Pra mim Ela é tipo Como é que é o nome do ator Que faz filme só ruim Que fruta Quem É tipo Nicolas Cage Só que mulher Que faz um ou outro Filme bom Você faz normalmente Filme bom Que horror Nossa Esse eu não assisti Mas vou colocar na listinha Aqui as horas É bem legal É bem legal O nome da atriz Aqui Consegui achar Tala Ayala Tala Ayala Tala Ayala É Vou marcar isso Pra assistir no Netflix Ela é maravilhosa Assistam Porque eu não O que mais meu povo Vamos falar de anime Animes Bom Eu comecei Animes pra passar raiva Né mano Porque os mais antigos Eu passo raiva Mas depois Você assistiu Marimite? Puta Eu não assisti Mano Não assisti É muito bom Então Depois de um tempo Eu criei Eu criei a consciência De que tipo Não tinha como ter O que eu esperava Que tivesse Porque estava Uma época diferente É Mas tem uma personagem Que é mesmo E aí E aí tipo Sei lá Por isso que eu falei Eu assisti Sei lá Estrobaro Panic Assistir Uma coisa mais nova Não sei Assistir um anime mais novo É que assim Marimite Ele é o Yuri Raiz Raizão mesmo E o Estrobaro Panic É uma versão meio Popzona Mais assumida De Marimite É Porque o Estrobaro Panic Tem vários casais Né mano Nossa Estrobaro Panic Chupa de Marimite Inacreditavelmente Não É que assim Marimite Ele faz Bastante homenagem Ao classe S mesmo Sim A raiz da coisa Né E tu vai assistir Mesmo que as meninas Não se peguem Não é ruim Porque elas não se pegam Sim É um negócio Que tá além Sabe Tipo Não é porque elas não se pegam Que tu não sente o feeling Assim É maravilhoso É meio estranho Mas é isso aí Eu acho meio preconceito isso Porque tu julga Porque que menino do toque Não tem beijo E é lento É com o homem Eu gosto de homem Mas é a mesma coisa Não Mas não 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 é a mesma coisa Não é É a mesma coisa Até a página 2 Né Não Não é porque Uuuu Como é que é o nome Que menino do toque O objetivo da história É eles ficarem juntos E eles não ficam No Marimite Não é esse o objetivo da história Eles ficam juntos Eles só não se pegam Não Não interessa Marimite é melhor Marimite é melhor Mas eu digo Que é uma situação Mais Assim também Sabe Uma coisa mais Pura É porque o Marimite Tenta explorar Aqueles conceitos Do classe S Sim Um Como é que é Um homoromantismo Em vez de Homossexualidade Mesmo Uma coisa mais Oh E ainda assim É bom Até pelo menos A terceira Temporada Eu só não vi A última temporada Não É tipo Aquele Que fica Bem no sentimental Mesmo Não tem Uma consolidação Física Não Isso é uma personagem Que tem uma história Que é trágica Porque não dá certo Né Né Os sapatões Sempre se fudendo Aham E De anime Mais atual Eu sou Muito 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 fã De Kobayashi Sam Ah sim Maravilhoso Perfeito Perfeito Gente Perfeito Maravilhoso E A Citrus Que a gente sempre fala Eu gosto de Nexus Zootrap Bijume É Tem o da Ilha Que eu falei Eu falei da outra vez Vocês não assistiram O Prisma Ilha Ah é Não 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 Mas é bem Lolicon Exatamente O problema É bem Loli Totalmente Loli Aliás Porque as duas São pequenininhas E tal E aí é É meio complicado É meio Junk Né Mas não é tão Junk Quanto o que Sugar Happy Sugar Happy Life Happy Sugar Life Happy Sugar Life É que eu sei que você gosta Mas aqui Caralho Esse é Querê drama Né É Esse é Super Drama Alguém morre É aquele que tu começa a assistir Sabendo que vão morrer no final E morrem mesmo É isso aí Tá de boa Aí Aí tem um Um que chama Manaria Friends Eu não sei se vocês chegaram a ver Sim, sim, sim É o que a gente falou no último É o Uma Mussumena Ah uma Mussumena É muito fofo É muito fofinho Gente Quero que tenha a continuação Que é muito bom Espero que tenha na verdade Né Eu não sei Mas dá pra Pra mim A Grea É De Yuri mais recente Não é mais mais recente Já faz um tempo Na verdade O que? Saiu no passado É o melhor É isso aí Não, o Mão Cine Eu acho que sim O anime sim Saiu no passado É 2018? Vai ficar 2018 É por aí Por aí 18, 19 Eu acho que foi no primeiro semestre de 2019 Hum Eu sou a pessoa Eu sou a pessoa que está com comichão Eu tenho que falar Ninguém mais falou em Iagakimi Eu tenho que falar Iagakimi Nossa, Iagakimi é maravilhoso Quem sentado que Iagakimi Desculpa Iagakimi é muito bom Só que Iagakimi Eu não vi a peça Eu não vi a peça Eu vi o anime E estamos lendo os mangás Maravilhoso Mas o Iagakimi Eu acho bom Só que Qual que é o problema Pra mim Iagakimi Eu acho ele muito mais do mesmo Tipo Não tem nada muito diferente nele Entendeu? E aí tipo assim Ele é um anime que me lembra Da Yamada lá Kazesan Me lembra Kazesan Nossa Sério? É Porque eu acho que as personagens Tem umas coisas que são meio parecidas Sabe? Tipo O jeito delas e tal Então Ele entra num patamar de que é bom Só que não é uma coisa que me surpreende muito Então tipo Eu leio Eu gosto Mas não é um supra sumo do negócio Entendeu? Mas é bom Entendi Não fique triste Setian Aquelas Ok Eu não entendo Mas é ok Eu entendo Mas ok Não Ninguém falou de Yuri Kumarashi Também Pra mim é o melhor de todos Ah Yuri Kumarashi É muito bom Pra mim é o top 1 É Yuri Kumarashi Não vi Não vi Yuri Kumarashi Tem que ver É do cara de Utena Pior que eu sei mano É safadeza mesmo Não vi porque E é pequenininha É muito bom Gente Dá pra entender De frente de Utena O puto Utena Não tem nem um marco né O esquivo da menina Sei lá Lambendo a outra Uns negócios assim Sabe? É o que? Olha Deixa eu Deixa eu achar alguma coisa Gente Isso aí é novidade Isso aí é do conhecimento É o que? Porque Yuri Kumar Deixa umas coisas Que a gente fica muito O que está acontecendo aqui? Tem um outro Que é de umas meninas Que é umas vampirinhas Também Que é meio loli também E uma delas é apaixonada Pela outra que é humana Mas eu acho que não tem Nada consumado Eu também não terminei De assistir pra ver Aquele que a gente viu Um ou dois episódios Não sei se é vampiro Aquela menina É É É bem bonitinho Assim O estilo dele é bem bonitinho Tipo Parece meu tib Sabe? É legal Só que a história Não apeteceu Então eu dropei Não consegui assistir mais O que mais? Tinha um que eu também Tentei assistir Que se chama Simón Simón Uma coisa assim Simón Eu sei qual é Simón Eu tentei assistir Mas não passei Do segundo episódio É Eu assisti mais Eu assisti Acho que uns seis Sete Eu gostava Porque ele tinha Uma proposta diferente Porque tipo Era guerra Tinha que enfrentar as coisas Mas ele era Meio estranho Ao mesmo tempo Mano Era viajado Muito viajado Mais viajado Que Kanazuki no mico Tinha que beijar Pra nave voar Que porra é isso Parça É verdade É verdade Estou te mandando Uns gifs aí Vou ver E Valkyrie's Drive Que assistiu Nossa Mas isso é o começo Nossa Achei pesado Fanservice Nossa Nossa Mas eu gostava Aquelas Não Eu não vou jogar Ninguém pra gostar De fanservice Até porque Fanservice é vida Mas Pra mim foi pesado Demais Eu fiquei meio Nossa Super Ela vira com os peitos Gigante Pra virar uma arma A vida tem que se esfregar Você fica É incrível É incrível Vamos partir do princípio Que as meninas Viram armas Isso aí já é uma coisa Muito estranha E pra virar arma Tem que se esfregar Na outra Tipo Oi Como assim gente Mas tudo bem Por que o cara Fuma uma droga Que puta que pariu Não é possível Esse aí não fuma não Acho que ele Cheira mesmo Injeta Porque olha Pra ter essas ideias Não sei viu O que mais Não O que mais Pois Ah o Tena O Tena eu vi Recente até Eu terminei de ver Acho que ano passado O Tena Foi uma boa experiência Foi uma boa experiência Eu assisti o Tena Por causa de vocês Eu vi indicação Aí eu fui lá Falei Vou assistir esse desenho Estranho antigo Aí comecei a assistir Estranho antigo E eu gostei Por incrível que pareça Eu gostei Porque É um universo Completamente diferente Né mano Mas é meio complicado mesmo É difícil de você entender Tudo que acontece ali Por isso que vocês estão fazendo 50 programas Exatamente A gente já assistiu 20 vezes E ainda assim Quando a gente vai ver Pra gravar É tipo O que? Como assim? Novas teorias É E não E tipo Depois que eu terminei de ler Eu queria comprar o mangá Porque quando eu gosto muito Da obra eu quero ter ela Ah mas não dá Né Mas mano Sem condições Primeiro porque não acha Eu posso até achar aqui na liberdade Só que vai ser tipo Sei lá Duas vezes mais caro Do que quando saiu E vai estar todo fudido Porque é assim que acha Porque o mangá Ele saiu Com uma qualidade muito podre Era a época Que estava ainda Saindo meio tanco Com papel horrível E já estava ficando caro Mesmo assim Eu tenho o Tena todo Mas é Acho que eles não vão relançar Também Isso que é o problema Não Não vão Não De jeito nenhum E o Nana também Eu queria comprar E não comprei Também a mesma coisa Ah sim Mas Nana já era tanco Né É É Esse eu cheguei a ver Mas não quer dizer nada Porque eu tenho O Angelique Veier E é uma bosta A qualidade do tanco É né Tadinha Pelo menos a gente tem Citrus agora Pra comprar Vocês compraram aquele My My Experience With Elone Ah Você tinha Tem em inglês né É Eu tenho em inglês A gente ainda tem que comprar Em português Eu não comprei também Tenho que comprar Ele é maravilhoso Comprem todos 20 volumes Comprem Eu ainda não li Porque ele é meio pesado É Eu ia falar agora Só cuidado Que ele é bem Gatilho Bem Gatilho Sério É então Pra quem vai ler Tem que ver Até onde dá Pra ler É Pra mim ainda Foi de boa Mas ele dá Uma coisa Que te coloca Junto com a personagem Fica meio Tenso assim Mas é bom E eu vi que vai sair Um anime Ano que vem Que é um negócio De vampiro Também Acho que até foi você Que compartilhou Cetia É Tem uma menina Que é vampira Um negócio assim É que tem um perfil No twitter Que tá colocando Essas novidades Agora A gente andou retweetando Isso Isso Não lembro qual é Tô 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 Vai sair O anime De Adashimamura Que pra vocês Vai ser o mais do mesmo Vai ser o mais do mesmo Mas eu amo Fodas Caguei Fodas 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 Vou assistir Fodas Aquele meme do fodas Tá ligado Fodas Eu li o mangá que é de um autor Na verdade ele tem mais de uma versão de mangá E eles são inspirados em uma novel A novel vai sair nos Estados Unidos agora em fevereiro Eu acho Eu quero comprar E uma das versões do mangá Ela é de um cara que fazia Dolgent Love Live E é muito bom Ele é muito bom, é um moque Maravilhoso E aí o anime tem mais o traço dele Porque cada um faz um traço dessa porra Tem o traço da novela O traço do um que é a Yonkoma Tem o traço dele E o anime vai seguir um pouco mais o dele E é super bonitinho Eu sou a pessoa que não tem Zero experiência com Light Novel Nunca joguei na minha vida Eu falei Light Novel Ou eu falei Visual Novel Light Novel é O livrinho Não é jogo Estou sabendo tanto que é um cênico que é Não tem a mínima experiência Nunca tive Porque eu acho que é o tipo de jogo que eu não consigo Meu negócio é jogo de matar os caras E fazer missão E corrida Esse tipo de jogo Mas eu acho que pelo menos O Kindred Spirits vale a pena Ah sim O que vocês fizeram O que vocês fizeram Eu ouvi Nossa ele é muito bom Que é os espíritos safados lá Eu ia falar Eu ia falar que tem que ouvir o jogo Isso sim É muito bom O pessoal nova é muito bom Por causa disso Porque tu escuta né E dublagem japonesa É uma coisa muito boa Ora 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 Que interessante aquelas Estou ficando interessada Chega em umas cenas assim Que tu escuta Assim é bem legal Sim Interessantíssimo Entendi Aquelas Ah e tem Agora de assistir Acho que é isso E tem os manruás Que vocês nunca leem né Eu nunca leio Mas manruás São todos muito bons Mas então Eu acho que A gente vai ter que marcar Para fazer algum programa Sobre uma Um manruá E chamar a panda Para falar É A gente vai ler Eu vou ler pelo menos E ficar tipo Oi E aí vocês falam As coisas úteis e tal Meu Não tem uma lista aqui Para dar para vocês lerem Se vocês quiserem De os que eu já li Gostei Tipo indico A gente tem que começar Com uma coisa bem básica Assim né A gente tem que começar Com uma coisa mais Tipo Pulse Ou Lililove Uma coisa mais tipo Índia Olha Mas aqui Você que começou Vendo Sojo Sete Quando você começar A ler os manruás Você vai gostar Eu tenho certeza absoluta Não Não é Não é Não é As cenas Interessantes Que interessam Aquelas né São muito bem feitas São muito bonitas Esteticamente E Você vai curtir Certeza absoluta Vou te indicar uns aí Sabe uma coisa Que eu acabei de lembrar Lembra quando eu comprei O Lililove Sim O físico Sim Eu comprei dois volumes É Eu não fiz sorteio até hoje Tu acha que não Que safadeza hein Aquela Manda pra mim Aquela Porque a gente só fez citros Ah tá Então Eu acho que a gente fez Mas tudo bem Eu acho que não Veremos isso E qualquer coisa Veremos nesse verão Aí no sorteio Dirigindo o filme Isso Vamos fazer um Um enquete Vamos fazer qualquer coisa Obrigar as pessoas A participar Pra participar do sorteio Porque eu conto com a propaganda De todo mundo Se ela já tiver sorteado Esse volume Ela vai ter que dar o dela Tá Então Você vai ter que encontrar Que ela já fez Caralho Nossa Nossa Essa foi boa Eu vou procurar E agora Essa foi Tá Mas enfim gente Eu acho que esse programa Começou de um jeito E acabou sendo A nossa conversa de sempre Nos bastidores É tipo Quando a gente grava E termina a gravação A gente passa uma hora Falando sobre indicações De coisas Que eu nunca conheço Exatamente E foi basicamente isso Que a gente fez agora Sim Mas eu acho que Foi bom Pra um primeiro programa De verão Sim Sim Isso Peguem sua limonada Seu refresco Coloca o fone no ouvido Pés na água E ouçam aí O Uricast Olha eu Puta que pariu Vamos ter que fazer Um Uricast agora Uricast É quest Um joguinho Exatamente Ou a gente faz um Depois que terminar A gente coloca Tipo todas as indicações Quais são as indicações Que fulano de tal deu Aí vai ter as opções É o cast Mas eu acho que Por esse programa Acho que é isso A gente volta Com novos temas Que vão acabar Somando indicações Infinitas de novo Né Novamente Mais uma vez Aham E Espero que vocês Tenham curtido O pessoal Que está nos escutando Aí na beira da piscina Que inveja Né Muito Que inveja O máximo que a gente consegue fazer É colocar o pé dentro De uma bacia Aqui com água E falar que né Tá ótimo Agradeço a Panda Pela ideia E por trazer a gente Se motivar A gravar esse programa De verão especial Muito obrigada Imagina gente Sem ter emoção Estou aqui com vocês Tudo bom Obrigada por aceitar As loucuras aí De sugestões E estou muito feliz Espero que a gente Dê super certo Esse programa Para a gente fazer mais vezes Vai sim Vai sim Vai dar certo sim E eu acho que é isso Setia É isso aí Então tá pessoal Até a próxima Até logo Mata né Mata né